Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da visita que nós estamos fazendo aqui em Campo Alegre um local maravilhoso, espero que o áudio saia vai ter alguns momentos que talvez não saia o áudio porque o meu celular está com defeito então daí eu vou botar uma musiquinha para vocês o lugar é maravilhoso, é uma cidade vizinha na Serra de Joinville não na Serra de Joinville, mas é uma cidade vizinha, muito bonita, muito gostosa estamos aqui na casa de uma irmã maravilhosa, tem sido um final de semana de muita benção então daí eu vou estar postando esse vídeo, eu acho que um videozinho extra para vocês nessa semana não sei, vou ver como é que vai estar espero que vocês gostem, tá bom? olha só, que lindo que é vou dar um giro aqui, ó ai, muito lindo, os homens não quiseram vir com as mulheres? as mulheres estão indo passear sozinhas, né, Duda? ali, ó ela está fugindo com a gente só porque eu queria uma foto dela se mandou-se olha que bonito isso aqui, ó isso aqui é uma planta que dá esse negócio aqui quando era criança tinha uma árvore dessa nos fundos da casa olha que bonito lindo, 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 olha só ai, que lindo olha que lindo essa flor copo de leite, eu acho e pra essa, fotógrafo, vamos youtuber vamos mostrar as ovelhinhas aqui a milk e a coffee ai, que lindinha ah, provavelmente é, né o Tito é muito bonito bonitinha, Gaúta olha só ela ela está ruminando ela está fazendo para o vídeo ai, deixa eu mostrar o jardim aqui ai, está muito lindo olha as lavandas mostrar um pouquinho do jardim aqui é um local que eles vendem bolachas artesanais daquelas pintadinhas ai, a gente deixou os maridos em casa lá, conversando e viemos aqui rapidinho antes do almoço ai, olha só as suculentas, gente que lindo olha ali os passarinhos acho que é pica-pau olha deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui ai, que bonito olha ali olha só que bonito vou mostrar o jardim aqui nem sei quanto tempo vai dar de vídeo ai, muito bonitinho olha os beijinhos olha as florzinhas que você gosta ai, tu não viu ele? eu vi, eu gravei, eu gravei tu não empresta o teu celular pra eu gravar uns 5 minutos de vídeo porque eu não sei se ele vai salvar o áudio, sabe? por que ele tirar uma foto daqui? bate uma foto pra thumbnail desse daqui ok, mãe sai ai, que linda essas plantinhas roxinhas olha ali, um azulão esse aqui é um azulão olha ali ai, que legal nossa, que poeira o que tu tá fazendo, mana? fala aí no vídeo tá tirando as plantinhas da Brita e colocando no canteiro não, eu vou plantar em casa ah, ela deixou? ela deixou pegar da Brita mas tu sabe que tem envelope, né? tu pode semear assim e vender várias cores olha que linda olha que linda eu já comprei bastante dessa florzinha envelope sabe o que eu nunca vi? esse aqui não é de florzinha tem até no mercado pra comprar envelopeinho mas funciona esse? funciona mas tem caixinha pronta assim, tipo 10, 15 mudinhas isso aí é tudo mudinha tudo mudinha estão batendo foto dos passarinhos? aham estão bem com a mãe até a ovelha volta pra lá vamos ficar com a mão vamos ficar com a mão ai, que bonito ai, aqui o celular tá melhor que o celular da minha filha dá pra gravar melhor ó o Francesco Baldi rubrutiquitum aqui as florzinhas do Francesco tá tudo floridinho paquifilum que são plantinhas bem comuns ó aqui outra secunda tá bem vermelhinha olha só que lindeza olha só o barulho dos passarinhos aqui uma aloe ai, é muito lindo gente do céu que final de semana maravilhoso gente olha só que lindo tem sido um final de semana assim de 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 vigor assim de renovar assim tão bom olha que lindas essas florzinhas espero que vocês gostem aqui eu vou estar compartilhando um pouquinho do meu final de semana com vocês Campo Alegre é uma cidade maravilhosa com investimento isso daqui fica gramado de de Santa Catarina olha só que linda tu adora essas florzinhas né Thaís aqui a lavanda olha só ela é tão perfumada passa a mão assim é bem cheirosa ai eu amei essas plantinhas aqui ó olha aqui que linda Thaís linda que fofa lindo 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 olha só que lindo vamos ali mostrar as bolachas aham ai ali tem paquifilum paquifilum com flor olha aqui olha suculentas ó e tá no sol aqui o graptopetalum todo floridinho aqui na cerca olha que lindo a ovelha preta ela tem assim ó ai tá lindo os canteiros ó lá em Joinville se fazer canteiro assim morre tudo não não morre o pessoal rouba é rouba tudo as velhinhas tudo pegando pedacinho pior que é meu como tem velhinha lá da igreja que rouba planta gente não faça isso gente peça bata na porta oh me dá uma mudinha né mais bonito olha só que lindas eu amo essa plantinha roxa aqui já tive dela ó a ovelha tá se estranhando cadudo ali vamos lá ver as bolachinhas vou gravar e daí vou finalizar o vídeo pra vocês olha que lindo que lugar maravilhoso isso daqui que florzinha linda beee ai que linda essa planta olha Thaís variegata vai vai olha a orquídea olha que bonita biscoitos da bizanina feito com amor olha o palmery sedum palmery que lindo gente do céu ó ele depois a floração se eu não me engano ele morre mas ele deixa várias mudinhas eu nunca mais achei pra comprar aqui tem a Letizia falta de sol ela fica assim ó assim estioladinha ai ela é tão fofinha aqui é a orquídea aquela orquídea sapatinha tá sem floração ai deixa eu mostrar aqui pra vocês ó potinho de mel 16 reais tem palmito aqui ó doce de leite olha só esses potinhos que são mais que legais com a fitinha ó olha que bonito ah não não vou levar é melado melado chocolate ela é sequinha 20 reais ai olha o cesto que lindo sim mas não tem problema não tô mostrando o rosto Deus me liga mas eu não vou mostrar o rosto de vocês a voz não tem problema né não é não eu acho mais bonita eu acho mais bonita a tua voz do que a minha porque a minha quando eu tô feliz eu olha que bonito esse rosto esse doce de leite compra minha filha não se prenda 15 reais é caseira é caseira é muito gostoso se você gosta ali é geleia né mas a pessoa alguma coisa de chocolate é um pesquisa divertido parece que é amor ah um queijo vai lá 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 pois é vai mostrar os queijos aqui pra cá pode pode mostrar tu chegou a pegar a Melissa o que? a Melissa peguei uma aquele lá cheio de coisinha que delícia o que que é o que que é o orégano você corta e coloca um pouquinho de azeite de oliva assim com muito bom ou fazer assim com salaminha com a azeitona pãozinho caseiro olha que bonito né uns cookies olha que arranjo bonito legal né ó as comprinhas de quem é quem não tem internet e agora faz um pix tem wi-fi gente pega um wi-fi que é mais fácil é o meu é mais fácil o meu vou passar lá no meu cartão quem qual que é o wi-fi o primeiro e é quanto é o primeiro é o William o William ah esse aqui é é o cartão também quem vier pra Campo Alegre qual o endereço dessa rua aqui pra vir aqui rua principal salto rua principal salto salto de engenho salto de engenho não tem erro então é biscoito bisanilda coloca lá bisanilda certinho já aqui ó é só ir na na sentido ali ó salto de engenho é colocar salto de engenho e passar na frente tem o vinhedo será esse vinhedo não é esse pode esse é ali no sentido das vinhedas é produzido aqui então é isso pessoal muito obrigada pela sua companhia espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do meu final de semana em família com os irmãos na fé que Deus abençoe grandemente cada um de vocês aí e que o Senhor Jesus entre no coração de vocês e faça uma revolução do bem assim retirando antigas práticas e renovando as nossas atitudes pra que a gente venha a ser luz sal da terra muito obrigada pela sua companhia Deus abençoe cada um de vocês tchau tchau e o Claudio disse eu vou perguntar quando eu sei se é mas deve ser essa história aí diz que ele quando ia para a escola tinha um pé de pera aí ele queria ele sempre pegava a pera e o dono deixava ele pegar a pera aí então ele plantou um monte de pera pra quem passar na rua poder pegar e comer tá bem na extrema ela parou ela parou ficou de carro lá mas se não quiser dar para tudo né tô gravando tô gravando agora tem um monte de bato na frente aí ó olha só grava esse todo aí pra mim essa é a casa mais linda que eu tenho daqui depois é a Danéia porque é da casa Danéia eu acho muito linda também ah o homem ali é dono daqui o parente dele ele o nosso primeiro né estamos aprendendo já é o segundo mexeram que a gente para o frequência eu o o o o o o o o conえ c um